Onde está você, que sonhe Onde está você, não posso ouvir seu nome Ainda sofro do seu amor Onde, onde está você, onde, onde está você, onde, onde está você Tiago Donato, hoje é isso Nada mais faz sentido, sem você já era Nada mais me acalma, soltei minha fera Somente embriagado pra eu dormir Mesmo dormindo eu sinto, só falta aqui Baby, volta, vem me ver Preciso tanto de ti Desde que você foi embora Não sei mais o que é sorrir Onde está você, que sonhe Onde está você, não posso ouvir seu nome Ainda sofro do seu amor O seu amor O seu amor Onde, onde está você, onde, onde está você, onde, onde está você Onde, onde, onde está você, onde, onde está você Nada mais faz sentido, sem você já era Nada mais me acalma, soltei minha fera Somente embriagado pra eu dormir Mesmo dormindo eu sinto, só falta aqui Baby, volta, vem me ver Baby, volta, vem me ver Preciso tanto de ti Desde que você foi embora Sem mais o que é sorrir Onde está você, onde, onde, onde está você, onde, onde está você, não posso ouvir seu nome Ainda sofro do seu amor O seu amor O seu amor O seu amor